Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e na verdade é Yousa Unitas, não é? Galera, é o seguinte, dessa vez a gente vai fazer um react do vídeo do Dark, por quê? Por quê? Motivos cachorro, tá? Motivos cachorro. Então a gente já tá aqui, bora lá. Um cachorro? Sério, Nafiri? Pra todo mundo que duvidou, olha aí, finalmente confirmada, a próxima campeã do League of Legends vai ser uma cachorra, uma loba. Eu até comprei essa toquinha, cara, pra dizer que essa campeã ia ser um lobo, um cachorro, um canídeo. Eu fiz tantos vídeos pra falar sobre isso e finalmente a Riot confirmou, tá confirmado, a Nidalee chama ela de cachorra. O que a gente pode dizer sobre ela? Bom, ela vai tá saindo daqui a alguns meses, vai demorar uns dois ou três meses até o lançamento da personagem. E não só isso, ela vai ser a única personagem monstruosa desse ano e ela vai poder trocar de corpo, talvez, quem sabe. Aparentemente, né, ela vai simplesmente trocar de animal, então não é só um cachorro, são vários cachorros e ela vai poder pegar e infectar eles de alguma maneira. Eu tô bem curioso pra ver o kit dessa personagem, porque ele tá prometendo bastante. É, vamos continuar, vamos continuar. Mas, pô, mano, tô certíssima, acertei tudo sobre essa personagem lá de trás e já tenho falado sobre isso. Acho que eu fui o primeiro do mundo a falar. Cara, faz literalmente, praticamente um ano que o Dark tá falando desse cachorro. A gente não aguenta mais o Dark falando desse cachorro Darkinho. Ninguém mais aguenta o Dark falando da Nafiri. É sobre isso, galera. Cês tão ligados nisso aqui? É tipo toda hora. E aí, galera? Nafiri um cachorro Darkinho, hein? É assim, é assim que tá o Dark. Já faz quase praticamente um ano que o Dark tá assim, falando dessa cachorra Darkinho. Vou falar sobre esse personagem e, finalmente, clã, só queria fazer esse vídeo mesmo pra falar sobre isso com vocês. É isso, gente. Sobre a Nafiri, eu tinha muitas ideias de que ela poderia ser essa carta aqui do Legends of Uniterra. Claro que, vamos lá, abrir o disclaimer aqui. Quando começou esses rumores de que teríamos um novo encantador de férias no League of Legends, eu falei, mano, mano, encantador de férias, vamos lá. A gente já tem uma em específico que foi apresentada lá no Florescer Espiritual, tá? Lá naquela época do Florescer Espiritual, no conto Sororidade da Guerra, que é a Ariel. A Ariel, se eu não me engano, ela apareceu na parte 2 do Sororidade da Guerra. Ela é uma das irmãs da Riven e ela é uma domadora de férias. Então, quando começou a surgir essa história de que teríamos um campeão encantador domador de férias, eu falei, mano, 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 vão trazer a Ariel. E eu tava bem animada com essa expectativa até que as coisas foram surgindo, né? Essa aqui é a imagem. A Ariel, ela controla cães-dragões. Isso aqui é um cão-dragão. Ela é de Noxus e coisa e tal. E, gente, ela é uma personagem muito foda. Ela é muito da hora. Então, quem sabe, no futuro aí, se a Ret for fazer outras coisas, quem sabe trazer uma história no que foi o Florescer Espiritual, trazer uma animação, um filme da Riven, talvez a gente possa ter aí o vislumbre de quem é a Ariel. A Ariel é muito boa. Então, assim como a Tifalenge... Opa, na verdade eu errei aqui. O nome da outra irmã da Riven é Marite. A Tifalenge era a ferreira rônica enviada pela Leblanc. Então, só corrigindo aqui rapidinho. E assim como a Tenef também, que são muito boas. E daí, com a chegada das novas falas da Nidalee, a gente já tem a confirmação que é uma cachorra Darkin, uma loba Darkin. E, sim, é sobre a Nafiri. A Nafiri, tá, gente? Não é exatamente o animal que a gente vai jogar. A Nafiri é a adaga, tá? A Nafiri é o Darkin que está preso na adaga. Aí, o nome do lobo, do cachorro, do, sei lá, tipo, do coiote que a gente vai jogar, pode ser outro, tá? Pode ser outro. Porque a gente sabe que os Darkins, eles meio que roubam o corpo do hospedeiro pra conseguir se locomover e coisa e tal, né? Uma explicação bem por cima do que é exatamente a possessão de um Darkin. E é isso, a gente vai jogar. A gente tem a adaga, que é a Nafiri. E tem, agora, sabemos que será um cachorro, aí, pelo menos uma alcateia de bichinhos, canídeos, que a gente vai poder jogar aqui no League of Legends. Eu tô animada, quero ver como é que vai ser a mecânica da Nafiri. Espero que seja uma coisa bem nova, tá? Talvez seja alguma coisa semelhante com o que a gente já tem aí, de encantadores de monstros. Pode ser alguma coisa parecida, talvez, com a donzela do Yorick, com os bichinhos do Yorick. Lembrando que a Riot costuma copiar coisas mais recentes, então, talvez, a gente enxergue algumas coisas da Belvete ali, dos bichinhos da Belvete se espalhando. Vai ter alguma mecânica que a gente vai identificar que é de outro campeão que já lida com bichinhos. Talvez, ali, crie cachorrinhos do nada, tipo os bichinhos do Malzahar? Talvez. Então, mecânicas parecidas a gente pode esperar, mas podemos esperar também uma inovação. E, cara, sim, o Dark acertou depois de tanto tempo falando, gente. O Dark, ó, conseguiu. É isso. É o cachorrinho dele. Agora o Dark vai parar de sentir nostalgia demais pelo Braves e vai ser feliz jogando aí com a cachorra Darkin dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, partindo com os amigos, se inscreva no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.